Música Venha para a década do oceano! Para além dos habitats do fundo do mar, a própria coluna de água é um importante ambiente para a biodiversidade marinha. Composta por massas de água com características próprias, ela abriga o plâncton, a base da cadeia alimentar que sustenta toda a biodiversidade marinha. Música O plâncton é uma comunidade de organismos geralmente diminutos, muitas vezes microscópicos, que vivem em suspensão na coluna de água. Animais filtradores, pequenos como o crio ou imponentes como o tubarão-baleia, se alimentam dele. No plâncton estão presentes algas compostas por uma única célula que realizam fotossíntese e produzem metade do oxigênio que respiramos. A poluição é uma grande ameaça ao plâncton, que tem apresentado florações de algas tóxicas, as chamadas marés vermelhas, que afetam a saúde de todos nós. Música Sensível às menores variações ambientais, o plâncton exige um oceano limpo e saudável para desempenhar seu papel. Esse é um dos alertas da década do oceano. Música Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo. De 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Sinopec Brasil Instituto AEGE Apoio TV Cultura